O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal, oferecimento, varejão da construção, preço bom, grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. E Giga Farma, sua saúde é o que nos move. No Zoom TV Jornal de hoje, você confere que em quatro dias, Nova Friburgo registrou 43 novos casos de Covid-19. O Tribunal Superior Eleitoral divulga medidas sanitárias para as eleições de 2020. E além disso, ruas no entorno do centro da cidade passarão por alteração de sentido. Hoje é quarta-feira, dia 9 de setembro, e a gente inicia mais um Zoom TV Jornal. Boa noite para você de casa. A gente começa essa edição do Zoom TV Jornal trazendo mais uma vez a atualização com os casos do novo coronavírus aqui na cidade. Ontem a prefeitura divulgou mais um boletim depois do final de semana e até do feriado. Eles não tinham atualizado como estava a situação aqui na cidade. Porém, ontem a cidade atingiu a marca de 2.656 casos de pessoas infectadas pelo vírus. E desse número, temos 1.195 pessoas recuperadas da doença. Em relação aos óbitos, nos últimos 4 dias, a prefeitura emite o número de 106, a cidade se mantém em 106 vítimas pela Covid-19. Foi reforçando que esses dados são de ontem, porque até o fechamento dessa edição, a gente não teve aí uma nova atualização. Também, segundo esse boletim, 7.336 pessoas já foram testadas no município para o diagnóstico da Covid-19. Em relação à taxa de ocupação de leitos, foi divulgado o informe com dados em que temos 41,4% de ocupação de leitos de enfermarias, com 29 ocupações dos 70 disponíveis em todos os hospitais da cidade. E nas UTIs, são 24 leitos que estão ocupados dos 42 que todos os hospitais disponibilizam aí. E essa taxa corresponde a 57,1%, esses dados também de ontem. Lembrando que esses dados, eles são de todos os hospitais, né? E esse final de semana, a cidade chegou a marcar nas UTIs 61,9% de leitos ocupados na cidade. Isso não acontecia, tinha um tempo aí, mais ou menos, desde que o Alcerta liberou mais 10 leitos com o auxílio do Estado. Esse número vinha abaixando da ocupação das UTIs, porém, no final de semana, registramos aí 61,9% e, nessa terça-feira, 57,1%. Bom, a gente sabe que tudo isso influencia na bandeira que rege as atividades, porém, durante essa semana. E semana que vem, a cidade trabalha aí com a bandeira amarela. No nosso portal de notícias, tvz1.com.br, você pode conferir muito mais informações a respeito de cada hospital detalhadamente, mais dados também do boletim de Covid-19 divulgado pela prefeitura, é só acessar lá. Bom, e o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, a gente ainda está falando aí da Covid-19, divulgou os cuidados necessários, né, de cuidados sanitários para esse período eleitoral de 2020, essas eleições municipais, como é que vai ser, né, na questão, na hora de votar. Quem conta mais sobre isso, traz mais informações de como vai ser, é a Paola Oliveira. Boa noite, Paola. Boa noite, Alice. Boa noite a todo mundo que acompanha aqui no TV Jornal. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, concedeu entrevista coletiva ontem para apresentar à imprensa e à sociedade o plano de segurança sanitária para as eleições municipais deste ano, elaborado pela consultoria sanitária gratuita, formada por especialistas da Fiocruz e dos hospitais Ciri Libanês e Albert Einstein. A votação ocorrerá no dia 15 de novembro, em primeiro turno, e no dia 29 do mesmo mês, em segundo turno, onde houver. De acordo com o protocolo, todas as seções eleitorais terão todo o cuidado de higienização possível, além de cartazes, né, que serão afixados com os procedimentos a serem adotados por todos. Além da máscara, se possível, cada eleitor deve levar sua própria caneta para assinar o caderno de votação e levar anotados os nomes e números dos candidatos, a cola eleitoral, para votar o mais rápido possível. E para os mesários, será necessário o uso de máscaras descartáveis e protetores faciais. As máscaras deverão ser trocadas a cada quatro horas. Todo o material a ser utilizado pelos mesários será oferecido pela Justiça Eleitoral a partir de doações. Uma importante novidade é que, neste ano, o tempo de votação foi ampliado em uma hora e começará mais cedo, será agora das sete da manhã até as cinco da tarde. Porém, este horário é preferencial para maiores de 60 anos. Os demais eleitores não serão proibidos de votar nesse período, mas devem, se possível, comparecer a partir das dez da manhã, respeitando a preferência. Obrigada, Paola, pelas informações. Então, é isso. Todos os cuidados necessários nesse momento de pandemia. A gente não sabe ainda como vai estar a situação até novembro, mas, com certeza, isso não vai ter passado. Então, tudo aí de possível para evitar. Lembrando que, segundo o TSE, esses custos novos, protetor facial, máscara, porque tudo isso são novos custos, vão vir de doações. Então, a gente espera aí para ver de onde vai vir realmente essas doações, porque todo mundo vai ter que votar obrigatoriamente de máscara. Se possível, também, cada um levar a sua caneta. Tudo para evitar, ao máximo, o contágio. Além disso, vale lembrar que, antes de sair de casa, para votar, o eleitor deve verificar o seu local de votação, já que algumas sessões eleitorais vão passar por alterações, vão ser alteradas. Essa checagem do local pode ser feita pelo aplicativo e título, na opção onde votar, no aplicativo, e também no portal do TSE. Então, a gente fica já alerta para as eleições de 2020. E, na noite de ontem, a diretoria do Nova Friburgo Futebol Clube comunicou em suas redes sociais uma nota sobre o falecimento do diretor de futebol, Elcio Ferreira da Silva, conhecido como Brandão, que veio a óbito devido a complicações da Covid-19. A TV Zoom teve o prazer de recebê-lo nas nossas dependências, em nossos programas. No Esporte TV Zoom, ele participou algumas vezes. O Elcio fez história no futebol friburguense e também contribuiu na carreira de muitos jogadores aqui da cidade. Nós, aqui da TV Zoom, a gente presta todos os nossos mais sinceros sentimentos para a família do Elcio nesse momento tão difícil. Bom, daqui a pouco a gente vê que ruas aqui do entorno, do centro da cidade, passarão por alterações no seu sentido. A gente vai trazer mais detalhes já já, você sabe tudo no próximo bloco. Preço bom só no Varejão da Construção. A sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de pisos extra e revestimentos da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar a sua casa, como você sempre sonhou. Agora, com muito mais facilidade no pagamento. No Varejão da Construção, você também pode pagar com auxílio emergencial. Basta vir até a loja com o app ativo no seu celular. A entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom! A Estácio completou 50 anos de história. Mas sabe o que dá mais orgulho? Que o que começou como um sonho, lá em 1970, hoje é a nossa história. Uma história que nunca parou de avançar. Levando o ensino de qualidade a cada canto do país. Com novas formas de ensinar e novas formas de aprender. Mas, apesar de toda a inovação, tecnologia e planeirismo, Essa história não é sobre isso. É sobre pessoas. Milhões de alunos que transformaram suas vidas. E todos os milhões de familiares orgulhosos. Os 8 mil professores que escrevem novas histórias dia após dia. E os 500 alunos que passaram pelo programa de alfabetização e que agora também podem escrever as suas histórias. Personagens que vão muito além da sala de aula. E que fazem essa história continuar avançando. Porque a democratização do ensino não é mais um sonho. É a nossa história. Com muito orgulho. Estácio 50 anos. Esse orgulho compartilhamos com você. Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma. Amor. Solidariedade. Força e fé. Pois vai passar. E vamos estar novamente com aqueles que amamos. Para beijar, abraçar e viver novas experiências. SAF. Seu amigo de todas as horas. Acesse tvzoom.com.br E fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br A sua notícia na internet. A Projetar Imóveis Planejados está há sete anos atuando com responsabilidade e respeito junto a nossos amigos clientes. Um laço que aumenta a cada dia. Venha você também fazer parte deste laço de confiança. Onde seus sonhos não têm medidas. Projetos personalizados totalmente sob medida. 100% MDF. São mais de 700 cores em laca e uma grande variedade em cores amadeiradas. Agende uma visita sem compromisso pelo telefone 25219943. A TV Zoom completa 20 anos de muito trabalho, conquistas e aprendizado com você. Com o orgulho de ser 100% Nova Friburgo, a TV Zoom se reinventa a todo momento. Rompe as fronteiras e alcança o mundo todo através da tecnologia. Somos o jornalismo de tradição e qualidade 100% friburguense. Somos realidade, esporte, saúde, entretenimento, informação e serviço. Completamos 20 anos no momento em que estamos em casa. E mais do que nunca, na sua casa. TV Zoom. 20 anos com você. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. Manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária. Mas assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor. Redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão FreeCard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova Faol superando também este desafio. A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana, anunciou uma mudança no trânsito da região central de Nova Friburgo, mais precisamente no bairro Paissandu, agora de rua Estrageno de Almeida, onde ficava localizado um ponto de ônibus intermunicipal e também a rua Pastor Meyer terão sentido invertido. Essas vias que atualmente dão acesso à Avenida Galdino do Vale Filho, na altura ali da Igreja Luterana, elas serão invertidas e serão vias alternativas para quem vai em sentido olaria. A Prefeitura pede a atenção dos motoristas na mudança do sentido e também a atenção nas sinalizações. Bom, na semana passada nós falamos aqui no Zoom TV Jornal sobre um caso de injúria racial cometido pela Força Militar aqui na cidade. Teria acontecido no bairro Cordoeira. A Bárbara Figueiredo traz aqui no jornal uma atualização sobre esse caso. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Alice. Boa noite a todos que acompanham o TV Jornal. Bom, Alice, o acontecimento veio a público após o pai da vítima postar um desabafo em suas redes sociais. Voltando aos fatos, o que aconteceu foi que uma menina de 21 anos, negra, recebeu uma abordagem indevida de dois policiais. Nessa ação, os agentes teriam questionado a jovem onde ela teria roubado o celular que possuía no momento. Após a jovem ter que mostrar o comprovante da compra, teve também que mostrar o trabalho manual que estava fazendo para poder pagar pelo aparelho. Vale lembrar também, Alice, que essa abordagem aconteceu no bairro de Cordoeira, aqui em Nova Friburgo. Ontem à noite, a 151DP publicou um vídeo em suas redes sociais para falar sobre o fato. No vídeo, Henrique Pessoa, delegado titular da 151DP de Nova Friburgo, explica que a delegacia da cidade ainda não fez nada em relação ao acontecido, pois nos casos de injúria racial, é necessária a denúncia da vítima para o processo começar a correr. Entramos em contato com o Matheus, pai da vítima Amanda, e fomos respondidos de que a denúncia já foi feita, mas não na 151DP. A denúncia foi feita no 11º Batalhão de Polícia Militar, e amanhã, às 10 horas da manhã, a família da Amanda foi intimada a prestar depoimento sobre o caso. Obrigada, Bárbara, pelas atualizações. A gente entrou em contato também com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, que nos respondeu que a corporação não compactua e pune com o máximo rigor desvios de conduta cometidos por seus membros. O 11º Batalhão de Polícia Militar nos informou que, assim que tomou conhecimento do vídeo, determinou imediatamente a instauração de um processo para apurar o fato. O que fica aqui, né, eu acho que é um desejo de todo mundo, além de justiça, é respeito, né, e busca cada vez mais por dar vozes a essas pessoas que sofrem e passam por isso, porque isso não é uma coisa normal. Isso acontece diariamente, mas isso não é uma coisa normal. Então, a gente tem, sim, né, que reportar isso e ir atrás da justiça e do direito dessas pessoas. Lembrando que a Amanda, ela estava indo para um estudo bíblico, com o celular em mão. Então, isso é um assunto muito sério e a gente tem, sim, né, que prestar muita atenção quando isso acontece à nossa volta. Bom, a gente vê agora como fica a previsão do tempo para essa quinta-feira aqui em Nova Friburgo. Sol, dia todo, sem nuvens no céu, noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. A mínima é de 12 e a máxima de 27 graus. Bom, no próximo bloco, a gente vê que termina amanhã o prazo de preenchimento do questionário do mapeamento cultural aqui do município. Não saia daí! Preço bom só no Varejão da Construção. A sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de fisos extra e revestimentos da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar a sua casa, como você sempre sonhou. Agora, com muito mais facilidade no pagamento. No Varejão da Construção, você também pode pagar com auxílio emergencial. Basta vir até a loja com o app ativo no seu celular. A entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom! A Estácio completou 50 anos de história. Mas sabe o que dá mais orgulho? Que o que começou como um sonho lá em 1970? Hoje é a nossa história. Uma história que nunca parou de avançar. Levando o ensino de qualidade a cada canto do país. Com novas formas de ensinar e novas formas de aprender. Mas, apesar de toda a inovação, tecnologia e planeirismo, essa história não é sobre isso. É sobre pessoas. Milhões de alunos que transformaram suas vidas. E todos os milhões de familiares orgulhosos. Os 8 mil professores que escrevem novas histórias dia após dia. E os 500 alunos que passaram pelo programa de alfabetização e que agora também podem escrever as suas histórias. Personagens que vão muito além da sala de aula. E que fazem essa história continuar avançando. Porque a democratização do ensino não é mais um sonho. É a nossa história. Com muito orgulho. Estácio 50 anos. Esse orgulho compartilhamos com você. Estamos sempre nos renovando para levar o melhor até você. E neste momento em que precisamos nos prevenir, a Giga Farma entrega seus medicamentos em casa, em Nova Friburgo e cidades vizinhas. E para os bairros Centro, Olaria e Cônigo, a entrega é gratuita com o Giga Delivery. Ligue 2523 2060 ou peça pelo WhatsApp 98841 2346. Fique em casa e nos ajude na luta contra o coronavírus. Giga Farma, porque cuidar de você é o que nos move. Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma, amor, solidariedade, força e fé. Pois vai passar. E vamos estar novamente com aqueles que amamos. para beijar, abraçar e viver novas experiências. SAF, seu amigo de todas as horas. A TV Zoom completa 20 anos de muito trabalho, conquistas e aprendizado com você. Com o orgulho de ser 100% Nova Friburgo, a TV Zoom se reinventa a todo momento, rompe as fronteiras e alcança o mundo todo através da tecnologia. Somos o jornalismo de tradição e qualidade 100% friburguense. Somos realidade, esporte, saúde, entretenimento, informação e serviço. Completamos 20 anos no momento em que estamos em casa. E mais do que nunca, na sua casa. TV Zoom, 20 anos com você. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. Manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária. Mas assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor. Redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão FreeCard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. A Prefeitura de Nova Friburgo realizou pela segunda vez um pregão para a contratação de uma empresa especializada em serviços de hospedagem para atender grupos de risco durante o período de pandemia. Mas o que parece, nenhuma proposta foi apresentada. Luiz Marcelo Iese traz para a gente mais detalhes sobre o assunto. Boa noite, Luiz Marcelo. Boa noite, Alice. Boa noite a todos que nos acompanham no Zoom TV Jornal nesta quarta-feira. Bem, Alice, o objetivo dessa medida, como já havíamos falado aqui no Zoom TV Jornal, era a contratação de uma empresa responsável por serviços de hospedagem para atender e isolar pessoas que possuem algum tipo de doença pré-existente que estejam no grupo de risco do novo coronavírus e assim evitando que essas pessoas fossem infectadas. A licitação seria feita para duas unidades aqui em Nova Friburgo. A primeira em um hotel dedicado a pessoas em situação de rua, já que os pontos de apoio do município não conseguem atender a toda essa demanda. E a outra unidade focada na hospedagem de idosos que convivem com familiares que foram ou estão contaminados pela Covid-19. A primeira vez em que a Prefeitura realizou a licitação no dia 11 de agosto, nenhuma empresa apresentou uma proposta e agora, pela segunda vez, também não houve interessados em prestar esse serviço aqui em Nova Friburgo. Eu volto com você, Alice. Exatamente. Obrigada, Marcelo, pelas informações. Essa já é a segunda vez do pregão que não aparecem empresas interessadas em prestar esse serviço no município. A gente entrou em contato com a Prefeitura para ver se vai haver uma terceira vez num terceiro pregão, mas até o fechamento dessa edição a gente não teve nenhuma resposta. E, bom, como a gente havia falado aqui no Zoom TV Jornal, a Prefeitura de Nova Friburgo, juntamente com a Secretaria Municipal de Cultura, constituiu um mapeamento cultural da cidade, onde artistas friburguenses, produtores, instituições culturais e profissionais do ramo podem ser beneficiados através da Lei Aldir Blanc, que é uma lei federal, porém eles iam fazer esse mapeamento para ver como vai funcionar após essa análise, quem vai receber ou não esse benefício. O questionário que foi disponibilizado através do Diário Oficial no dia 22 de agosto tem prazo para ser preenchido e esse prazo vai até amanhã, dia 10 de setembro. Portanto, se você for do ramo cultural do município e ainda não preencheu, dá tempo ainda, não perca esse prazo. Você pode encontrar também mais informações no site da Prefeitura de Nova Friburgo, que é pmnf.rj.gov.br. A gente termina o nosso Zoom TV Jornal de hoje, desejo a todos uma boa noite, agradeço a companhia de todo mundo, se você quiser mais informações, é só entrar no nosso site tvzum.com.br e também nas nossas redes sociais você encontra mais informações e também no nosso aplicativo TV Zoom. Obrigada mais uma vez, uma boa noite para todos nós e até amanhã. Zoom TV Jornal Oferecimento Varejão da Construção Preço Bom Grupo SAF O seu amigo de todas as horas e Giga Farma Sua saúde é o que nos move E aí E aí E aí E aí E aí